E um homem de 31 anos morreu baleado nesta madrugada em Álvares Machado. Segundo a Polícia Civil, ele estava em uma chacra que fica próximo da rodovia Júlio Budisc por motivos a serem esclarecidos. A vítima foi atingida por tiros no lado de fora do imóvel. O homem foi levado ao Hospital Regional de Presidente Prudente, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso.